E o verão é para a maioria de nós uma altura de férias e também de menos preocupações, mas para os albinos esta é uma altura de ainda mais cuidados, sobretudo com a pele na hora de sair à rua. Na reportagem que vamos ver a seguir vamos conhecer a Gabriela Filipe, ela que é uma das 500 pessoas albinas em Portugal. Foi aprender a me defender, aprender a me cuidar, pesquisar sobre como cuidar da minha pele, foi ter que ser acompanhada e perceber que realmente necessitava desse acompanhamento para poder progredir em termos escolares, mas foi um caminho bastante bom e que tive pessoas como a minha família que me ajudaram muito, então foi um percurso de aprendizagem e de conhecimento. É assim que Gabriela Filipe descreve como é viver com albinismo. A doença genética rara afeta a pele e a visão. Desde pequena que percebeu que era diferente, mas nunca deixou que a condição a impedisse de fazer uma vida normal. Quando eu entrei na primária foi um bocadinho mais complicado, porque como era diferente as pessoas tinham tendência a estranhar, e por conta disso eu ficava muito isolada e não brincava com ninguém, ninguém queria ser meu amigo, ninguém queria me tocar porque achavam que seriam contaminados. E pronto, é muito disso, mas depois, quando eu comecei da primária até ao sétimo ano, foi fácil, eu ganhei a minha confiança, eu não demonstrava fraqueza, eu era uma pessoa alegre na escola, todo mundo tinha muitos amigos e foi diferente. E a partir do sétimo para o décimo segundo ano, aí eu comecei a ser acompanhada pela psicóloga da escola em si. E pronto, eu sentia-me um bocadinho diferente, porque o meu teste era deste tamanho e dos outros era assim mais pequeno, mas ajudou-me muito e foi bom, foram momentos que eu aprendi, pronto, eu era diferente, mas não deixava que isso me afetasse de certa forma. É uma mutação no gene que codifica a melanina, a substância, portanto, o pigmento da nossa pele e automaticamente quando temos uma mutação em que não há uma produção normal dessa mesma melanina ou a produção, a ausência completa de melanina ou a presença muito diminuída na pele e na parte ocular e dos cabelos, vamos ter pessoas, as pessoas sofrendo do albinismo, têm a pele muito clara ou completamente branca, olhos muito claros, acinzentados e por vezes os cabelos também completamente brancos. Ora, então, estas pessoas, como não têm a melanina, que é no fundo a substância que nos protege contra o sol, são pessoas que têm realmente uma grande, grande fotossensibilidade, são pessoas que não estão protegidas contra os efeitos nocivos da radiação ultravioleta. Quando sai à rua, Gabriela já está habituada a ter cuidados redobrados com o sol. Nos dias quentes de verão, em Lisboa, as sombras e os espaços fechados acabam por ser os maiores aliados para a pele de Gabriela. O meu dia a dia é mais cuidar da pele, ou seja, eu utilizo o petroce solar antes de sair de casa. Como trabalho num sítio fechado, não tenho necessidade de pôr tantas vezes ao dia, porque quando eu saio já está menos sol e já não tenho tanto contacto com o sol. Então, utilizo o sol de manhã. Os óculos de sol eu utilizo mais agora do que antes, porque sinto que quando ando na rua, se tiver muito sol eu não consigo ver o que está para a frente. Faço praia, mas levo uma sombrinha, levo um chapéu, utilizo o protetor várias vezes. Quando vou à água, depois quando volto, volto lá a colocar. Fico mesmo só debaixo da sombrinha. São pessoas que já têm cancro de pele em idades muito precoces, às vezes até durante a infância, sobretudo o carcinoma espinal solar e o vaso solar. Portanto, são pessoas que têm que ter cuidados, medidas de proteção solar extremas. São pessoas que devem usar sempre óculos de sol, chapéu e roupas que lhe vão proteger também uma maior área possível corporal. Além disso, estas pessoas devem colocar naturalmente protetores solares que devem ser de âmbulo espectro, que têm proteção para a radiação ultravioleta do tipo A, mas também do tipo B, e que tenham um fator de proteção elevado, sempre 50 a mais. E este deve ser reaplicado ainda antes de abandonarem, de saírem de casa, e deve ser reaplicado, como também todos nós, de duas em duas horas. Portanto, estas pessoas devem evitar ao máximo a exposição solar direta, e essa exposição deve ser evitada absolutamente nas horas de maior calor. Eu passei, eu passei a minha vida, mas estou sempre na sombra. Usa as minhas camiselas curtas, estou sempre na sombra. Não saio da sombra. Mas é fácil, é fácil. É só tentar se adaptar à cidade em que estamos, ao país em que estamos, e fazer a nossa vida ao normal. Tenham os cuidados necessários. Nós conseguimos ter a nossa vida ao normal, sem problema nenhum, a fazer praia e sair, nos divertir e tudo mais. O aumento das temperaturas está a deixar quem sofre desta condição cada vez mais vulnerável, principalmente no continente africano, em que a doença é mais prevalente. Na Europa, o albinismo é uma doença considerada rara, que afeta uma em cada 17 mil pessoas. Em Portugal, estima-se que existam cerca de 500 albinos de várias faixas etárias.